Oi gente, tudo bem com vocês? Aconteceu um milagre por aqui hoje. Olha quem tá aqui gente, meu bebê, meu bebê. E a gente hoje vai responder algumas perguntas, uma tag, sabe? Eu misturei uma tag na outra ali. Peguei duas e vai ser umas perguntas e vamos responder. Tenho medo de me ferrar aqui hoje, porque o Divaldo gosta de falar dos meus defeitos, que Jesus tem misericórdia. Dá oi. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí. Então ó gente, já logo no começo já deixa seu like, se inscreve você que ainda não é inscrito, tá bom? Então a Ana vai fazer as perguntas pra nós. Fia, vai lá. Como se conheceram? Como se você me conheceu? Você não lembra? Na rua da casa. Na rua da casa. Mas, mas, não, mas qual é, assim, qual é a vez que você lembra que você viu eu? Assim, o que mais marcou quando você me viu? Qual vez? Obrigado, tá? Gente, eu lembro que eu vi ele a primeira vez em cima do caminhão. A mudança quando tava mudando perto da minha casa. Não, lembro de ser quando você foi em casa uma vez. Eu tava vendo, ou tinha um celular pra vender, você foi aí. Eu sabia que era essa vez aí que ele ia falar. Ele tava vendendo o celular? Celular pra vender. Tinha um celular e eu, ela foi lá ver pra comprar. O pai foi ver pra comprar pro Ronaldo, né? Comprou pro Ronaldo, pra você. Aí eu fui junto, atrás. Aí, a vez que ele lembra, que ele me conheceu, foi essa. Eu lembro quando eu vi ele em cima do caminhão. Vai, Fia. Mudando perto da minha casa. Aí, ferrou tudo o resto. O que mais gosta, o que mais gosta nele ou nela? O que que eu gosto nele? Tadinha, gente. Ele é tão bonzinho. Eu gosto de um monte de coisa nele. Acho que tem pergunta de defeito mais pra frente, né? Depois eu falo. Mas, eu gosto porque ele não gosta de falar não pra mim. Mesmo que ele queira, ele não consegue. Depois ele quer fazer aquilo que eu pedi. Ah, eu gosto dele porque ele é bonzinho, gente. Ele tem um coração do tamanho do mundo. O que que você gosta de mim? Ah, não sei. O que mais gosta? O que que você mais gosta nele? Você admira? Ah. Bastante coisa. Então, fala uma. Ah, não tem... De volta, uma qualidade. Alguma coisa? Ah, tem bastante coisa. Oh, meu Deus. Vai, Ana, pra próxima. Porque é um monte de coisa, tá, gente? É um monte de coisa. Um monte de coisa. O que menos gosta nele ou nela? Ah, isso vai ter como falar, né? Aí você vai achar algum defeito mesmo pra falar. Que é um monte de coisa também. O que eu menos gosto nele? Porque ele solta muito o punta. Ah, que nojo! Final de semana. Final de semana. Vou falar um defeito meu, João. Não vou ficar brava. O que que você não gosta quando eu faço? Pode falar a verdade. Doa quem doer. Fui gritando, Jasmin. Sabia. Hum, fala mais alto. Gritando. Eu grito, mas não é direto, né? Não. Ô, louco, João. Gente, eu grito quando eu falo, peço com calma. A Ana tá aí, ela tá falando a verdade. Eu falo com amor, mas quando eu vejo que não tem jeito mais, daí eu solto um berro. Aham. Sei. É mais forte que eu. Obrigada, tá? Tem um apoio de vocês dois. Vai, Fia. Próxima. O que ele ou ela faz que mais te irrita? Você já falou isso, não foi? Não. O que mais te irrita. O outro foi qual? O que menos gosta nele ou nela. O que mais me irrita? Aham. É eu querer, às vezes, brigar com ele. Não brigar, assim, de briga, sabe? Eu, é quando eu tô brava com ele com alguma coisa e ele não leva a sério. Ele começa a rir. Não tem nem como brigar com ele de verdade. Faz de conta que ele fez uma coisa que eu não gostei. Aí eu quero falar, ele pega e não leva a sério. Até quando eu tô brava de verdade. O que que eu faço que te irrita? Tá brava, fica sem conversar, né? O que que é? Como que é? Ó, se você tá brava, fica quieta, assim, não quer conversar. Hum, isso irrita ele, gente. Quando eu tô brava, eu não quero conversar. Mas sabe o que que é isso aí? É uma coisa pra não brigar, pra não dar discussão. Porque eu, infelizmente, vivi muito no meio disso. Aí, quando eu tô irritada, eu fico quieta. Ele fala comigo, eu não respondo. Mas é uma forma de não brigar. Entendeu? Vai, Fia, próximo. Pra onde ele ou ela gostaria de viajar? Eu gostaria... Eu quero conhecer o Brasil todo. Mas o que eu mais tenho vontade de conhecer é os Estados Unidos. Eu sou rica! Lá também é bonito o nome. Você também, né? A gente vê vídeo, gente. Tão lindo. Vai, Fia, qual a próxima? Contem algo engraçado que os dois viveram juntos. Hum? Algo engraçado que aconteceu com a gente. Nossa, eu já lembrei. Nós dois juntos? O que aconteceu? Um dia que foi engraçado e eu mesmo tempo desesperador. Eu nunca esqueço daquilo. Dá, não, não. É? O quê? Gente do céu. Também caiu, sincera. Gente, eu caí. Vocês acreditam? Eu nunca esqueço isso. Ela tá vindo da igreja, né? Foi o dia que apresentou ela, não foi? Acho que foi. Gente, aconteceu muita coisa com a gente junto, mas é que eu mais nunca esqueço que foi engraçado. Eu mesmo tempo desesperador, a Ana tinha uns 17 dias, eu acho que era o dia que nós tínhamos ido apresentar lá na igreja. Eu trupiquei na rua, daí eu saí catando cavaco. Entrada era de pedra, né? Era de pedra, naquela avenida lá embaixo, assim, onde minha mãe mora, naquela de baixo, que é aquele asfalto lá. Antigamente era pedra. Eu levei um trupicão, caí na Ana no colo, saí catando cavaco. Não sei se vocês sabem o que é catar cavaco. Com seis metros. Tentando cair. Gente, eu caía e não caía. E fui catando cavaco, caía e não caía. Daí o Divaldo, meu Deus do céu, gente, tentando me catar e não conseguiu. Eu caí, gente, isso aqui eu arranhei tudinho. Tinha cicatriz, tá esse tempo, né, Divaldo? Meu joelho. Fiquei toda ensanguentada, mas a Ana não levou um arranhão. Ele é obrigoso de me matar. Aí, como ela era recém-nascida, meu pai e minha mãe estavam lá na nossa casa, que eles iam dormir lá com a gente, né? Mas meu pai desistia no meio da noite e ia embora, tanto que ela não chorava. Daí, foi engraçado, a gente nunca esquece, porque o Divaldo catava a Ana e virava assim, ó. Ele catava a Ana assim, ó, e virava assim, gente. Igual um trequinho pra olhar se tinha algum machucado na menina. Ela nem chorou, né? Ela nem chorou, porque eu me arrebentei toda, mas não caí em cima dela. Me apoiei nos meus braços. Daí, o meu pai tira sarra até hoje, pega o negocinho e fica virando, falando que o Divaldo ia na menina, vê se machucou. Já aconteceu muita coisa, mas essa foi a mais engraçada e medo de todos, né, Divaldo? Sei lá, gente, foi terrível aquilo. Qual que é a próxima, Fê? Quais seus planos para o futuro? Viver. Viver com Deus, viver com saúde e realizar os outros sonhos. Né, Jô? Isso mesmo. Porque no mundo que a gente tá vivendo hoje, é o que a gente mais quer, né? Viver com saúde. Qual é a próxima, Fê? Quem se apaixonou primeiro? Eu? Acho que é. Foi. Enfim, o pior que foi. Eu acho que ele demorou um pouquinho. Primeiro foi eu. Até ele se tocar. Enchendo o saco de mim. Enchendo o saco de mim. Vai, Fê, a próxima. Quem é mais carinhoso? Ele. Sem dúvida. Qual, Ana? Quem é mais cimento? Eu sou, mas você também é chatinho. Não. Ele é um pouco, eu sou mais. Não sou tanto assim também, não. Não. Jamais. Qual, Fê? Quem é mais desorganizado? Quem é que eu mostro já? Nossa! Mostrar o quê, Fê? Credo, João. Mostrou no meu guarda-roupa. Nossa, não. Ele me queima, não tô falando. Olha, pra mim que eu sou mais desorganizada, ainda quer mostrar minhas intimidades no meu guarda-roupa? Obrigada, hein? Vai, Fê. Próxima. Não deu bom, não. Quem é mais vaidoso? Vaidoso. Quem cozinha melhor? Eu vou concordar. Qual, Fê? Eu não faço nada agora. Quem demora mais pra se arrumar? Eu? Eu acho não. É você, Fê. Demora... Ah, deixa eu tentar oito mais, né? Olha, tá querendo falar de mim? Tá esperando mais oportunidade pra falar? Não, deixa eu falar. Talvez não tenha. Tem sim. É, vai, Fê. Quem chora mais? Eu, né? Nunca vejo de volta chorar na vida. Só vi ele chorar quando a mãe dele morreu, gente. Fora isso, nunca mais. Qual, Ana? Qual, Ana? Quem é mais preguiçoso? Quando tá em casa, é esse aqui. Esse aqui é o mais preguiçoso. Ele não é preguiçoso, é trabalhador. Mas quando tá em casa, a preguiça impregna nele. Que ele não tem coragem de levantar e pegar café. Qualquer um que passa na frente dele, ele entrega a xicrinha. Ô, Ana. Né, Ana? Qualquer um que passa do lado dele, ele entrega a xicrinha. Traz café? Ô, louco, Ana. A mãe tá em casa de... Mas o pai é mais ainda. Esse aqui, quando tá em casa, impregna preguiça. Mas pra trabalhar, ele não é preguiçoso. Eu faço isso, mas eu achei que isso é isso. Dá. Dá xícara. Tudo ele pede quando tá em casa. Mas, ó, é um homem trabalhador. Não falta no serviço. Nem que a vaca tussa. E mais em casa, é preguiçoso. Qual, Fê? Quem é mais sonhador? Você, né? Meio acomodado. Pra ele, pra você tentar mudar alguma coisa na rotina da vida. Meu Deus, é um trabalho que só Jesus. Quem come mais? Ô, Divaldo, não vem não. Boca foi feita pra comer. Não, quer os dois, tá? Você acha que eu como mais que você? Eu acho. Não, ó. Eu como mais bobeira. Comida, ele come mais. Não é mesmo? Comida, você come mais. E eu como mais besteira. Bobeira, aí eu gosto mais. Agora, bolo, ele come mais. Com certeza. Agora, pizza, lanche, bolo. Pizza, lanche. Essas coisas eu gosto mais. Doce. Doce. Quem ama mais? Eu. Eu te amo mais. Você ama eu menos, né? Uhum. É? Te ama mais? Vai, Fê. Quem dirige melhor? Sem dúvida, né? Que eu não sei nem. Eu tenho medo até de ligar o carro. Você? Um dia ele pediu pra me ligar o carro dele pra ir acelerar lá. Eu morrendo de medo de acordar de ligar o carro. Quem é mais amigo dos outros? Eu. Você. Com certeza. Ainda bem que você sabe, né? Quando ele vê que a amizade realmente vale a pena, ele também gosta. Mas tem muitas amizades que eu gosto mais de amizade do que ele. Quem é mais engraçado? Sem dúvida nenhuma na face da terra. Quem demora mais no banho? Quem é, né? Quem é, né? Os dois, você tem um... Ô, louco, senhor. Mas a mãe... Eu fico muito no banheiro, gente. Mas vem duas vezes. Nossa, vida exagerada. Gente, eu demoro mesmo. Tem que assumir. Agora é fervendo ainda. É, ele reclama até da água que eu tomo banho. Ele fala que queima. É gostoso mesmo. O banho é tudo cheio de fumaça. Até a Ana tem a harmonia. Que alguém, quando eu tô tomando banho, alguém abre a porta. É aquela fumaça que você não consegue enxergar nada lá dentro. Ó, filho. Quem é mais estressado? Quem, né? Quem será, hein? A mãe que não é. Dá mais, né? Eu, gente. Com certeza. Precisa estressar o Edvaldo. Meu Deus. E, ó, eu falo mais aqui porque ele gosta de falar menos, menos. Mesmo, tá? Pra mim trazer ele aqui. Deu trabalho, gente. Então, por isso que eu falo um pouquinho mais, tá? Mas a mais estressada é eu mesmo. Pra ver esse aqui estressado, você tem que provocar muito ele, hein? Demais. Ah, sabe o que provoca ele demais? Fazer cosquinha. Mas só que ele faz na gente, a gente vai fazer nele e fica brabo. Ele sabe o que ele fala? Eu vou te jogar longe se você vir. Gente, um dia ele me jogou da cama. Vocês têm nossa... Igual a avó. Um dia ele me jogou, gente, porque eu fui fazer cosquinha nele. Eu falei assim, não tem medo de me machucar, não? Ele, Deus me livre, vem fazer cosquinha em mim. Eu não gosto não, né? Deus me livre. Próxima Ana. Quem é mais responsável? Os dois, é. Mas o Divaldo é mais que eu. Porque qualquer oportunidade de um troquinho que tá sobrando, eu compro pizza ou lanche. Ele já quer guardar. Não é mesmo? Eu quero pagar minhas coisas, mas também quero comer quando sobra uma coisinha. Vai, Fih, próximo. Quem canta melhor? Eu, né? Com certeza. Tadinho, gente. Ele canta com a vozinha dele. Mas acho que eu canto melhor. Tá bem melhor, hein? Vai, Fih. Quem fala mais ao telefone? Dá essas olhadinhas pra mim. Eu, sem dúvida. Quem dorme mais? Você não vem falar de mim? Que quando a gente... Não. Quando você tá em... O Divaldo, tem dia de domingo que você dorme até 10 horas. Esses dias, agora é só que sai. Mas os outros vão achar que eu sou preguiçosa, Divaldo. Eu fico bastante na cama dia de domingo, quando você tá em casa. Aham. Sei. Mas dia de semana, gente... Gente, dia de semana, eu acordo, sabe que hora? 7 e meia, 8 horas. 8 horas no máximo do máximo. Tem dia que ele acorda 5 e 50, 5 e meia, que eu acordo junto e não consigo dormir mais. Eu fico na cama. Mas não que eu durma até tarde, sabe? Às vezes eu acordo e fico resolvendo as coisas aqui deitada. Mas com certeza quem dorme mais é eu, né? Porque ele tem que acordar cedo. Ele acorda 5 e meia. Eu não gosto muito de levantar tarde. Ele fala que dói a cabeça, dói tudo. Mas esse domingo mesmo, tá chovendo, né? Eu falei, Divaldo, vai levantar pra quê? Ele sentou na câmera, 8 e pouquinho deu. Menino, olha a chuva, que gostoso. Deita aí, vamos dormir. A gente dormiu até 10 e meia. 10 e 40, né? Quase até 11 horas. Quem é mais atrapalhado? Com certeza é eu. Vai, bebê. Gente, eu sou atrapalhado demais. Da quanto que é, né? Quem é mais esquecido? Quem é mais esquecido? Sou eu, né? Ah, mas eu também sou bem, hein? Ah, sou eu. Gente, eu já fui bem melhor. Eu já fui bem melhor, mas de um tempo pra cá eu ando muito esquecido. Entendeu? Os meninos até me tem mal de Alzheimer. Eu esqueci bastante, hein? O Divaldo é meio... Não, é o louco, o Divaldo. Você lembra de medida, de não sei o quê, não sei o quê. Isso é bem... Acho que mais esquecida é eu. Os dois é um pouquinho, né? Mas acho que eu sou mais esquecida no momento, viu? Quem é mais competitivo? Quem será? Quem é mais competitivo? Tipo assim, não faz as coisas e quer competir. Não vai ficar assim. É eu, né? Você faz uma coisa, eu quero fazer também. Eu falo... Ele me dá um belisquinho brincando, eu falo... Eu vou beliscar por último. Eu não aceito ele me dar um tapinha por último. Eu que tenho que dar por último. Vai tudo brincando, gente. Vai. Quem é mais bonito? Ah, aqui, né? Com certeza. Não precisa nem perguntar, Ana. Né, bebê? Mas é, né? Os dois é bonito, né, gente? Ai, coisas lindas, ó. Nossa, que boniteza. Vai, Ana. Acabou. Acabou? Então foi isso, gente. Só essas umas perguntinhas pra tentar e fazer perder a vergonha. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Compartilhe. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vultora. Derramou seu sangue e carmesim por você e também por mim.